Na calçada da fama, não faltou nesta segunda-feira lágrimas e flores em homenagem a David Bowie. Os fãs se juntaram na Hollywood Boulevard, onde fica a estrela do astro para lembrar o ídolo morto aos 69 anos. Minha mãe me acordou com a notícia e eu não podia respirar. Comprei o álbum dele há dois dias por ocasião do seu aniversário. Tudo faz sentido agora. O disco era um presente de despedida. É tão louco isso. Fiquei muito triste. Estava em Los Angeles para o funeral de Leme do Motorhead. É muito pesado o que tem acontecido com Bowie também. A perda é grande. Em Londres, os fãs se reuniram em frente ao cinema de Ritzy, na região de Brixton, onde o astro nasceu. Muito emocionadas, as pessoas cantaram em coro Spacey Ordy. Música 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 Obrigado.